Raízes, raízes está debaixo do sol. Ou seja, a cauda tem que percolar até atingir as raízes. Porque nessa percolação o produto vai junto com a água. Então, se você aplicar superficialmente, rapidamente por cima e depois parar a irrigação, então não funciona porque o fungo é sensível ao sol, ao raio ultravioleta. Então, o raio ultravioleta mata o fungo. Por isso seria melhor que a aplicação do rio nublado. Excelente, excelente. Ou então a gente, tipo assim, irrigar bastante e depois aplicar e manter a irrigação. Eu preferia que, no caso aqui da goiaba, se o sistema radicular é grande e também tem muita folhagem baixa, que você aplicasse logo no início e daria um tempo maior. Deixasse ela molhada. Exato. Porque aquele produto que ficar em cima da folha, quando jogada a água, ela vai descer. Aí, nós fizemos de duas formas aqui. Nós estamos fazendo de duas formas aqui. Primeiro, eu deixei aquela dali irrigando desde cedo. Ela está bem molhada. Aí a gente colocou. E essa daqui está começando o ciclo agora. A gente fez agora. Eu vou deixar ela irrigando aí até mais tarde para a gente ver como é que ela vai se comportar aí. João, qual é o teste que tu disse que ia fazer? Tem matéria orgânica e outra não? Não. Todas têm matéria orgânica. Hoje todas têm matéria orgânica. Eu coloquei matéria em todas elas. Essa aqui, por exemplo. Aqui eu tenho uma vantagem aqui nessas partes daqui. Essa parte, ela é uma parte que molha bastante. Como ela está bem adubada, você vê que o esterco está bem molhado. O esterco está bem úmido. Então, o esterco está sobre a folha. Aqui embaixo todo dele tem folha. Ele não entra em contato com a raiz de imediato. Ele vai... O esterco está verde ainda. Você vê que o esterco não é um esterco curtido. Ele é um esterco que ainda tem esterco verde. Mas ele está sobre o bagaço. Então, ele vai se decompondo aos poucos e chegando na raiz devagarinho. Ele não chega com tanta rapidez. Você vê que tem muita matéria orgânica. Se você olhar aí, nós temos esterco lá embaixo. Aqui embaixo, olha. Isso aqui embaixo tudo tem esterco. Os estercos primeiros, eles estão todos aqui no fundo. Quer ver? Ela tem muita matéria orgânica. É uma planta que... E se você for olhar para a questão de matéria orgânica, tem bastante. Não, 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 não. Caralha de sair daí. Se dependesse de matéria orgânica... Pois não. Agora seria um bom, nós vamos voltar para conseguir água aqui. Obrigado.